Bom dia pessoal, então gente, eu fiquei uns dias sem, uns dias não, vários dias sem vir postar nenhum vídeo, é porque eu tava dando uma repaginada aqui no meu jardim, né, plantando algumas flores, esperando algumas florirem, pra mim poder vir fazer o vídeo. Então hoje eu vou fazer mostrando um pouco do meu jardim, como que ele tá, tá ficando, né, porque eu tô arrumando tudo aqui, e mostrar umas flores novas também, que eu comprei, que eu ganhei, pra vocês darem uma olhadinha. Então aqui estão meus cravinhos, essas eu ganhei do meu esposo, aqui ó, pra você ver. Aí eu já plantei aqui no meio das minhas mini rosas, que não tão floridas ainda, que eu também não sei quando que é a época delas florirem, eu podei elas agora esperar pra ver. Olha, isso aqui é o meu camarão, amarelo, que eu achei que era vermelho, mas não é, como vocês podem ver, amarelo. Olha o outro cravinho. Ai gente, olha, eu fiz esse daqui, eu plantei as minhas orquídeas faranalopes, aí, porque elas estavam sentindo no vaso, e como eu sei que elas gostam de árvore, e aqui, tá escondido aqui, é os meus bulbos de cataceto, que eu coloquei aqui, né, porque agora eles tão brotando, olha, pra vocês verem. Né, ali também tá um brotinho, deixa eu ver esse outro aqui também, olha. Aí eu tô escondendo eles, pra ele não tomar chuva, por enquanto. Aí aqui também tô com uma orquídea que eu comprei, é uma, acho que é mini catleia, né, se eu não me engano. Aqui eu tô com uma orquídea também. Esse aqui, gente, esse aqui eu achei no mato. Fui andar, um dia achei um monte, só que eu não tava com flor, e ela tem um cheiro, um perfume. Parece um mel, aqui, olha. Não dá pra ver direito o sol, tá bem aqui. Aí tá, tem umas aqui no vasinho, esse aqui é da minha tia. Que ela vai vir pra cá e vai levar. Aí ela colocou nos vasinhos, ela tá esperando pegar pra ela levar, porque ela, onde ela mora é quente, então vai que estranha, né. Então aqui eu tenho uma escravinha, tenho uma simbidio que eu plantei no chão, que ela não tava gostando do vaso. Aqui eu tenho uma clívia. Olha, gente, que linda que ela tá. Deixa eu filmar aqui. Olha a minha clívia. Agora ela saiu a flor. Depois de muito tempo, mais cravinho, meu jardinzinho. Deixa eu filmar daqui, pra lá. Deixa eu ver aqui, aqui tá o sol pegando. Tá de manhã. Olha. Como que tá. Ali é um tronco de um pinheiro com orquídea plantada, né. Já faz tempo. Ai, gente, aqui eu também tenho a minha petúnia. As minhas petúnias. Olha que linda. Minha petúnia. Aqui eu tenho um lírio da paz, que vai da flor. Como vocês podem ver, que lindo. E aqui as minhas suculentas. Olha, gente, meu cacto estrela, que tá aqui. Né? Esse aqui. Olha, minhas suculentas. Aqui. Aqui tem mais suculentas. Olha, minha orquídea, dendobra, só de boneca. Olho de boneca, né. Olha. Que lindinha. Essa daqui é meu manacadixeiro. Olha, gente. Que lindinha. Carregada de flor, né. Linda. E daí aqui eu tenho uma orquídea. Que eu esqueci o nome. Ela é nativa aqui, gente. Na minha região, olha. Lá tá com botão. Vai ser flor. Eu ganhei. Isso que eu ganhei da minha tia. Oi, mãe. Oi. Essa torneira não tá aberta? Não tá aberta a torneira. A briga. Aqui eu tenho onde eu coloco fruta pros passarinhos. Eles já estão destruindo tudo. Aqui os jacu vêm. Pisotei em cima. Viram regaço. Olha a minha rosa. Vai abrir o botão. Meu galizé cantando. Aqui eu tenho um cravinho. Esses cravos. Esses cravos, gente, veio semente da China. Olha. Ainda não deu flor. Aqui ele tá novinho ainda. Ele tá fraco. Aqui eu tenho mais flor. Aqui.